Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal para mais um Analisando Operações. Lembrando que Analisando Operações agora são duas vezes por semana, toda terça e toda quinta-feira. É isso né produção, toda terça e quinta. Toda terça-feira e quinta-feira a gente está Analisando Operações. Hoje é uma tela, vocês podem ver, é uma tela do mercado americano e a gente vai chamar o Silvio Feitosa para participar com a gente aqui. O cara está voando né? Apesar de ser pequenininho ali, está voando né? A gente voou o tamanho que tem né? O pessoal viu você nos vídeos aí e falou, nossa mas você está diferente né? Está mais bonito né? Fala, mas engordou do nada né? Demorou tanto para emagrecer, agora engordou do nada. Brincadeiras aí. Bom, obrigado por ter desenvolvido a sua tela, seu tempo aí, acho que tenho certeza que vai, espero que some muito para você, mas tenho certeza que também vai somar para o pessoal de casa. Só entender basicamente sua tela, pegada aqui da direita para a esquerda, que é um gráfico do Nasdaq né? É. É o Micro? É, eu deixo no Micro, no Mini. Micro de cinco minutos, aqui embaixo você tem vários né? Isso, os ativos que eu fico acompanhando para olhar qual relação. Perfeito, mas esse aqui é do Micro né? Exato. Exatamente do Micro. Micro Nasdaq, aqui, aqui se opera o Micro Nasdaq né? Isso. Aqui é o Micro Nasdaq que ele opera, tá? Aqui é um do S&P. Isso. Dá aqui com uma posição aqui, mas é só de marcação de mercado né? É, eu deixo para sentir o balanço do S&P. Tá. Exato. Aqui a gente tem o mapa do S&P 500, da página do Panorama né? Isso. Importante ter a página do Panorama? Para mim é fundamental, eu não consigo mais operar sem estar olhando para ele e o quadrinho da Nasdaq. É, aqui é o quadrinho da Nasdaq né, com as ações em tempo real. E aqui é o quadrinho América que é quando abre 10 e meia lá também começa a oscilar. A gente tem o S&P, a gente tem a Nasdaq, tem o Dow Jones, tem o Russell, tá? E aqui a gente tem as magníficas né? As ações mais importantes que envolvem a Nasdaq especificamente. Dependendo do horário eu olho também um pouquinho da Europa. Legal. Ó, o horário é 10 e 50, tá? 10 e 50 da manhã, ou seja, tinha aberto Nova York e tudo mais, tá? Bom, vamos já descer o pau ver o que você fez aí e a gente vai comentando. Ó, o mercado está aí na região do... Ó, só para o pessoal se balizar, ó. Esse amarelinho é sempre onde está o preço sendo negociado. O último negócio feito fica em amarelinho aí no Ninja, tá? Exato. O mercado está aí no 19,725. Qual que é o cenário desse dia? Bater no olho no mapa ali é mais positivo, né? É, é por causa que a Europa, ela tinha aberto em positivo e depois da abertura americana ele começou a cair um pouquinho. A Europa está aqui, para quem quiser olhar, está aqui, tá? Isso. A Europa meio misto. Américas ali, o mercado à vista está aberto. O SAP está levemente positivo. O NAS, que já está levemente negativo. A gente olhando no mapa ali, a Apple está mais ou menos negativa, a Microsoft mais ou menos negativa. A NVIDIA ainda está levemente positiva. A Meta está pesando bem, 1,37. A Tesla está pesando 1,34. Exato. Então, aqui a gente está vendo, se a gente notar aqui, ó. A gente tem algumas que estão no vermelhinho. E a NVIDIA, que é a mãe de todos, né? Que manda na parada toda, ainda está positiva. Exato. Tem algum comentário aí sobre isso aí? É, eu... Na minha tela que eu não coloquei, mas eu fico sempre com gráficos. Com gráficos da NVIDIA do lado. Da NVIDIA para poder ver a oscilação dela. Mas nesse cenário aí, como que ela estava? Estava perdendo força? Estava perdendo força. Ela vinha perdendo força. Já tinha... No gráfico, acabava mostrando mais com intensidade. E eu estava acreditando no rompimento da massa. É, tá. Se a gente olhar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Que legal, ó. É, você vê que ela estava a 84. Ela estava a 0,84. E ela foi perdendo força. A hora que ele congelou, estava a 0,84. Agora já está a 0,23. Por isso que é muito importante esse botão congelar do panorama, né? Eu uso bastante. É fácil você perceber a mudança de frequência. Então, ou seja, o cenário aí na sua cabeça está um pouco mais para baixo. É, eu acreditava realmente no rompimento da mínima. Na perda da mínima. Então, vamos lá. O rompimento é para cima. Perda para baixo. Isso. Beleza. O mercado está no 0,23, 0,24 aí, né? O amarelinho ali é o preço. Ó, ó. Como o Nasdaq mexe rápido, né? Está no 0,18. Ó, ele está querendo vender ali. Ih! Olha isso aqui. Venda ESC? Na verdade, eu nem entendi porque eu fiz isso. Vou falar bem a real. Geralmente, eu entro a mercado. Eu entro a mercado. Eu entro a mercado e saio a mercado ou saio pendurando. É, porque isso é o que faz sentido, né? Venda ESC é só para quando você quer sair de uma operação, né? Não quer pagar o spread. Para entrar em uma operação, você ir para o mercado. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, ó. Quer explicar? Ele usa uma estratégia aqui, ó. 21 meta longa, 20 pontos. O que é isso aí? É, 20 pontos de gain para 40 de loss. Buscando 20 pontos na nada. Isso aí, o pessoal de casa é ordem oco, tá bom? O pessoal vai entender. É ordem oco. Você usa 21 de meta? Não, 20 de metas para 40 de loss. 40 pontos? Você aguenta a conta? É que, na verdade, assim, nessa situação, ele tem um trade stop que ele vai buscando. Ah, o trade stop vai se movimentando. É. Se ele já chegar com 10 pontos a meu favor, ele já encosta no 0 a 0. Só deixa de entrada. Só deixa de entrada. Mas se entrou e começa a vir conta, vir conta, você espera os 40 pontos? Eu stopo. Tá, beleza. Se eu acredito no cenário, eu acabo fazendo um médio, né? Tá, então você não entra em venda ESC. Isso aqui é um acaso. Foi. Entendi. Foi cagada, né? Vamos lá, ó. Ó, ele entrou a venda ESC, pegou rapidinho. Tá aqui, ó. O 17,25, tá? É onde pegou a operação dele. Entrou e o mercado já veio contra, né? Não faz parte, acontece. É, eu sou bom nisso. Acontece. Mas vamos lá. Ainda mais a volatilidade dinástica, é normal. Beleza? Tá no 17,25. Se vocês notarem, tá vendo esse X aqui, ó? Esse X quer ter que ter uma ordem pendurada lá em cima, tá? Que no caso deve ser a ordem. É a ordem de stop dele, é oco. Tá? Vamos lá. Tá no 20 aí. Ele entrou com 3, tá, pessoal? Aqui, ó. São 3 aqui. É porque como é no micro, né? Aham. E essa conta é uma conta um pouquinho maior, eu tava... A ideia, geralmente, ela vai até, no máximo, 2.000. Equivalente a 20 micro. Beleza. Vamos lá. Ele tá vendido aí. O mercado deu uma andada já contra ele. Tá aí, ó. Quase 10 pontos contra. 29, 30. Eu já entrei com 2. Pendurou ali pra sair. E já saiu no 3. Ah, uma coisa importante. Vamos voltar um segundo aqui. É... Ali em cima você vendeu mais. Vendi mais. Por isso que eu entrei com a mão pequena. Entendi. Porque eu... Ah, 3 é só a mão pequena no micro. É, é. Tá. Né, no máximo, as contas acima de 100, 3... É sempre de 3 em 3. Tá. Você entrou com 3 ali, o mercado voltou contra. Você vendeu mais 3 ou mais 6? Mais 2. Mais 6. Mais 6. Mas aí você... Esse 6 é pra sair rapidinho. Só pra melhorar o preço médio. Essa é a ideia. Tá. Tanto é que eu já penduro no preço um pouquinho a coisa abaixo. Eu percebi que você zerou rapidinho ali. Perfeito. Na minha cabeça esse dia era queda. Tá bom. Tá. Então você tá confiando no cenário. Isso aqui é o seu lucro ou prejuízo? É. Tá. Tá bom. Aqui no uso gráfico, eu não sabia que no gráfico mostrava isso aí. Perfeito. Então ó, por enquanto ó, nessa operação, como ele deu uma exagerada ali em cima com 6 micros, melhorou o preço médio. Isso aqui ele tá calculando o preço médio certo mesmo ou não? Tá. Tá? Então tá bom. Então tá com 50 aí. Enfim, tá oscilando ali o lucro. Ele foi, o mercado ficou meio sambando, eu falei não, deixa vir um próximo movimento, não... Eu acabo vendo um pouquinho isso. É, ele zerou né? É. Acabou zerando ali, porque o mercado ganhou 30 ali, você tava vendendo lá no 17, você melhorou um pouco o PM, mas tava bem abaixo do 30 ainda. Tá. Então não quis segurar muito, né? Você toma muito base com isso aqui ou não? Pra que que você deixa o gráfico aí só pelo... Só pra saber a mínima máxima, o ajuste que ele... A mínima máxima, você pode ver aqui ó, daily high, daily low, daily high, daily low... Pra mim é um pouco mais fácil olhar pelo risquinho. Entendi. Ele... O risquinho ele determina a mínima e a máxima do que ficar olhando pelo gráfico. Não tenho muita habilidade ainda de dar uma olhada no... Na parte de baixo aí. Tá. Enquanto você vai ter habilidade e você não começar a olhar aqui? É. Treinar né? É? Treinar, tomar aí pra aprender. É, vamos lá. Não, não é um problema você ter isso aí. É só pergunta se você não fica buscando querer tomar decisão por isso aqui. Não, 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 não. Tá. Logicamente, se tá na máxima e eu vejo que o cenário é pra alta, eu consigo pensar no rompimento da máxima ou uma perda da mínima é a mesma coisa. Tá, perfeito. Mas eu não tomo decisão pelo gráfico não. Beleza, vamos lá. Operação 2, a 1 já foi. A 1 ali basicamente saiu o quê? No 0 a 0? Não, saiu com 50 pra frente. Ah, levemente positivo. Perfeito. Ele não deu aquela caída que eu acreditei. Perfeito. Eu acho que isso daí é o mesmo dia, continuidade. Ah, continuidade? É. É, porque tá no 720 ali, você zerou quando tava próximo de 730. Ok. Tanto é que a minha ideia ainda é na mínima. Você tá confiante na venda, né? E se você parar pra olhar, não tá tão errado, ó. Ele vendeu aqui no 14. Essa foi boa, hein? Você entrou, o mercado já foi a favor, né? Ele vendeu no 14, tá com stop aqui no 54 e tá com uma ordem de ganho aqui no 694. É os mesmos 20 pra... Não, perfeito. Não, só pro pessoal de casa, às vezes, se não conseguir olhar ali, olhar aqui no gráfico, já que você colocou aqui, né? Pelo menos visualmente, ele realmente concorda que é mais simples de olhar. Beleza, tá vendido ali. Tá vendido ali. Deixa eu tirar isso aqui. O mercado vai contra, eu faço com a mão pequena, eu faço a mesma coisa e tento buscar o... Olha que interessante, né? Ele... Já o questiono, mas assim, ele entrou com 3, aí o mercado voltou contra. Na verdade, o mercado andou a favor, você não fez nada. Não. Aí o mercado voltou contra, você foi lá e vendeu mais 6, né? Lembrando, pessoal, que ele tá no micro. Então, como ele tá no micro, é mais, vamos dizer assim, é menos doloroso, né? Porque a cada 10 micro equivale a um mini, né? Então, ou seja, machuca menos, né? Enquanto um tique da Nasdaq é 10 dólares, um tique do micro é 1 dólar por contrato. Isso. Então, machuca menos. Ele tá com 9 aqui, é quase como se ele estivesse com um mini, tá? Mas o mercado voltou contra, ele fez esse médio pra trás aí. Porque você continua confiando no cenário. Continua confiando no cenário. O seu motivador de entrar menor é já com a cabeça que se voltar muito contra, você vai vender mais porque você tá com cabeça no cenário de venda. Como eu não consigo acertar... Você tá com cabeça no cenário de venda, não. Você tá confiante com o cenário de venda. Exato. Mesmo você bater no olho ali e tá meio mais verde do que vermelho... É, eu vejo exatamente pela Nasdaq. Ah, tá olhando essas magníficas. Perfeito. Isso, isso. A NVIDIA, ela tava quase 1%. Nesse momento aqui... Já negativou. Eu vou congelando a cada trade, eu congelo pra poder eu ter referência. O próximo eu fiz. Ah, eu tô melhor ou pior, Dudu? Perfeito. Ela já começou a negativar aqui. É, se bater no olho ali na coisinha, só tá... Google. Google positivo. Isso. Perfeito. Então você continua confiante na venda. Vamos lá. Tá com 9 ali. Ó, já pendura rapidinho as duas ordens, ó. Isso é legal. Foi rapidinho pra poder pendurar as ordens pra sair. Até porque você não quer tá com essa mão. Só quer melhorar seu preço médio. É, a ideia nesse dia era buscar trabalhar o mercado pra poder jogar o preço mais pra baixo. Beleza. Pegou. Já tá ali, o preço médio tá melhor. Já tá muito melhor do que quando você vendeu lá embaixo. Mas mesmo assim o mercado continua. E maldito 30, né? Você tá... Porque a primeira operação você estopou nessa... Você zerou nessa região do 30 ali, né? Isso, tá mais ou menos na mesma região que eu tinha feito outra vez. Ou seja, quer dizer que essa região tá bem brigada. Ó, o mercado foi a favor. Uma pergunta, né? Seu preço médio tá lá em cima, certo? Você tá com três contratos. Não pensou em fazer uma realização parcial pra dar aquela melhorada no preço médio? Se o mercado continua dando favor, você faz um preço médio pra frente? Quando eu tô no mínimo, geralmente eu faço isso. Como eu tô com o micro, e eu tô com uma mão muito pequena, o micro, três, três micro é muito pouco. Porque eu já vinha de alguns stops. Mas você não concorda comigo? Pode falar que não concorda também, tá? Sim, lógico. Pensa assim, ó. Você tá vendido lá em cima no... Qual é o seu preço médio aqui? 25,75, certo? O mercado tá no 20, beleza? Uhum. Você tá com três. Se você zera dois aqui, um exemplo, dois aqui, seu preço médio vai lá pra cima do 30, certo? Uhum. O seu conforto tá maior ou menor? Tá bem maior, claro. Maior, beleza. Ah, mas o seu conforto tá só com o micro, o micro é pouco e tudo mais. E se ele voltar pro 30, o que você tem a possibilidade? Comprar de novo. Vender de novo. Vender mais. Exato. Ou seja, seu preço médio vai continuar alto com mais contrato. Né? Porque... Vamos ver o decorrer aqui, mas... Geralmente, Nasdaq, principalmente, que ela chacoalha... Mesmo que a tendência é de baixo. Ela anda pra trás, anda pra frente, anda pra trás, pra frente... E te dá a chance de você ficar trabalhando essa posição até o mercado dar aquela esticada. Porque Nasdaq faz muito isso, né? Ela chacoalha, chacoalha, dá uma esticada. Aí vai pra uma nova região, chacoalha, chacoalha, outra esticada. Ela não vai... Não que ela não seja direcional, mas geralmente... Principalmente... Esse dia... Que dia que era? Você lembra? Foi na sexta... Dia 26, se não me engano. Sexta-feira. Então, não tinha muito motivador. Não. Não tinha muito motivador. Tá? Então, a minha pergunta é... Porque assim, ó... Eu vim andar aqui a favor. Eu sei que seu... Você tem uma ordem de saída lá embaixo, mas até chegar lá embaixo é longe, né? É bem longe. Poderia estar trabalhando aqui, ó. Porque sua ordem de saída tá no 694. O mercado tá no 620. Ele tem que cair 16 pontos aí pra... Aliás, 26 pontos pra poder chegar na sua ordem. E não vai cair 26 pontos reto. Né? Sem motivo. É uma coisa que eu tô trabalhando melhorar a parte da agilidade do operacional. É, porque isso aí poderia trabalhar. Vamos ver, ó. Digamos, ó. Vamos fazer mentalmente. Zerei 2 aqui no 20. Tá? Mentalmente. O médio já vai lá pra cima, né? É. O médio já tá lá na casa do caramba. Ó. Veio aqui pro 25, 26. Mas vamos... Digamos que eu não fiz nada. Ó. Veio pro 30. Não podia vender 2 aqui. Por mais que ele vá pro 35. Concorda que seu preço médio vai tá bom. Só que com 3 em vez só com 1. Uhum. Né? Porque, ó. No caso que nem você fez, ó. Ó aqui, ó. Você ficou negativo. Você não ia tá negativo se você tivesse feito a parcial lá no 20. É. Ele já acaba comendo um pouco do meu lucro, né? Exato. Entendeu? Aí digamos que eu vendi mais 2 lá no 30. Se ele vem aqui pro 24, 25 ou 0 esses dois de novo. Enquanto eu vou pegando o chacoalho dele, ó. Ó. Por exemplo, ele chega no 30 e defende. Que é uma região normal de defender. É. Nesse momento eu tava, confiei mais no cenário, baseado no que eu tava analisando e eu tirei a parte do oco porque eu falei, agora eu vou levar a operação pra mais adiante. Ah, entendi. Ah, tirou o oco aqui embaixo. Perfeito. Isso. Perfeito. Porque, ó. Concorda? Se a gente tivesse vendido mais, zerado aí embaixo, vendido mais 2 no 30, então o preço médio estaria aí meio que estaria no 0 ou mais positivo, né? Uhum. Mas só fica como referência, ó. Por exemplo, veio pro 22, eu poderia ter zerado de novo o parcial. O que eu vendi lá no 30, zerado aqui no 20, 22 de novo. Entendi. E, ó. Voltou pro 30. Eu venderia de novo no 30. Aqui, ó. Concorda que você tá passageiro da agonia? O mercado tá chacoalhando ali e você tá ali olhando, né? É, teria dado várias oportunidades aí. De ir baixando a mão e trabalhando o valor. Ainda mais se você tá confiante, se você tá confiante que o cenário é pra baixo. Ué, toda volta é venda. Toda volta é venda. Aí, eu tava com a mão pequena, né? Não teria porquê ter tanto êxito. Exato. Não ia te machucar, ó. Já teria jogado o médio lá pra baixo. Ah, já estaria quase no 40. Só essas duas operações estaria quase no 40, se eu peço menos. E estaria no 40 com 3, não com 1. Ó, beleza. Aqui, o que que... Não. É... O que que você fez ali? Você colocou uma ordem pendurada na mínima, ele quase chegou na mínima e voltou tudo. Foi. Tentei pegar... Melhorar meu preço. O que era pra ter feito anteriormente, eu tentei vender bem na mínima pra poder ele pegar. Acabou que eu fiquei passando calor de novo aí. É porque tá aqui, né? Você colocou duas pra sair aqui no 711, viu? Isso. Que é praticamente na mínima, né? É na mínima. É. Praticamente na mínima. Quando que ele foi lá, eu falei, vai romper, vou deixar dois que na próxima volta eu entro com mais mão. Mas você concorda que todo esse calor que você tá tomando, você podia ter trabalhado a posição? Sim, sim. Não, olhando agora, na verdade eu não cheguei a rever essa tela, né? Eu só gravei... Ah, entendi. Eu fiquei de rever, mas depois eu vi que eu acabei deixando vários... Porque claramente ele tá do 20 ou 30, 20 ou 30, 20 ou 30. Porra! Se o cenário é de baixo, você confia que é de baixo. Toda vez que tá no 30 eu vendo, cada vez que eu vou no 20 eu faço parcial. É, e tá... Ele começa a mostrar bem, ó... NVIDIA já tá 0,38 negativo. Mas concorda, ó... Continua indo pro 30. Foi umas quatro vezes aqui, pelo que eu contei aqui por cima, umas quatro vezes. 30 por 20. 20 por 30. É, dava de 10 em 10, né? Ah, fácil. Fazendo de 10 em 10, 3 em 3 contratos e já tava... A cada... Não, a sua PM ia tá aqui pra cima já. Isso é uma coisa que eu busco trabalhar mais pra poder pegar essa agilidade. É, porque eu busco trabalhar o mercado pra ter esse conforto. Porque aí eu... Essa queda... Não tem problema em chacoalhar. Enquanto a chacoalhar eu tô trabalhando. Eu quero é que chacoalhe mesmo. Porque a hora que for embora mesmo, o preço médio tá bom, eu tenho até tranquilidade talvez pra fazer um médio pra frente mais pesado, muitas vezes. Eu acho... O que eu acabo errando muito é que eu entro, espero o mercado dar uma estilingada pra eu pensar no médio pra frente, em vez de... Tá trabalhando, entendeu? É uma coisa que eu tô buscando corrigir. É, ela tem que fazer. Ainda mais se você confia no cenário. Você confia no contexto, que é o contexto de baixo aí pela leitura, mano. Porque, ó, pode ver, ele tá do 20 ao 30, não sai desse range aí. Aí ele passa no seu preço ali, você fica positivo, volta no seu preço e fica negativo. E fica nisso daí. Se eu estivesse trabalhando, você estaria boneco. Mas vamos lá. Também enxerga o cenário de baixo aí, vejo que tá perdendo força ali e tudo. A questão é... Vai. A maior questão é quando vai, né? É, geralmente, algumas operações eu busco fazer uma gordura pra depois ir pro mini. Entendi. Que daí eu já tenho uma gordura, por exemplo, ah, fiz 200, 300, 400 dólares. Aí me dá a gordura pra me operar no mini. Qual que é a sua meta por dia? Nessa conta, mil dólares. Mil dólares. Tá bom. Nesse momento eu tô tentando fazer, criar gordura pra poder pegar... Pra poder ir. Perfeito. Como fica até a parte da tarde? Então, por exemplo, o mercado tá ali, você tá com 30 dólares, você sabe que ele tá segurando. Agora bateram um pouquinho mais ali, 18, 17. Cara, eu... Pra mim é tentador. Dá vontade de clicar aqui e fazer parcial, cara. Eu não consigo ver você carregando o lote simplesmente sentado no lote. Né? Parcial pra mim é melhor o preço médio. É sentado, mas lá eu tô na agonia. É, então, não. Exatamente. Sentado que eu falo assim, você podia ter trabalhado e feito mil coisas aí, tá com preço super confortável. Esse número aqui tá muito melhor, né? Mas tá aí, né? É, já teria dado pelo menos uma... Porque eu não acho que você tá errado, mas eu... Mas eu... Mas você poderia ter trabalhado mais essa posição. Pode ver, ó. Vai ter o 17, 18, volta pro 25. Dá pra ter trabalhado muito essa posição aí. É que eu comecei a analisar bastante a NASA que dificilmente ela rompe na primeira, né? Exato. Ela vai, ela volta uns 20, 30 pontos e fica trabalhando. A não ser que tenha um motivador muito claro. Esse motivador claro, ela vai embora direcional e cai 100, 200, 300 pontos como foi hoje, por exemplo. Eu peguei. Aí foi bom. Ó, já pegou sua operação. Eu vi que você... Uma você zerou no... Uma você zerou ali com a ordem oco, né? E a outra fez o quê? Ou você zerou tudo? Eu zerei tudo porque eu acreditei que o momento, o timing não era mesmo. Então, você percebe... É... Você percebe que assim, ó. Você deixou dinheiro na mesa fazendo isso? Sim, várias. Porque assim, você podia ter aproveitado e ter trabalhado. Você vê até o capital que fez, tá no mesmo que tava. É? Eu acabei entrando e saindo, passei um calor e entrei e saí no mesmo valor. Né? E aí você teve um desgaste, né? Em cima de nada. Sendo que o mercado te deu várias chances de trabalhar, entendeu? Então assim, olha mais pra isso. Mesmo no micro, cara. Mesmo no micro. E detalhe, né? Você chegou a estar 50 dólares positivo e acabou saindo meio que no zero na operação. Ó, mesma sequência ali, né? 11,7. Continuidade. O mercado querendo perder os 700 ali. Um bola a bola importante. Ó, ele vendeu ali, ó. Bem nos 700. Vendeu aqui, ó. É aqui, na verdade. É. Os 700 vendeu três contratos. Bem no bola a bola, né? Pra sofrer mesmo. Ô, amigo que pode sofrer isso aí. Ó, beleza. O mercado andou a favor. Andou a favor. O que que você fez? Pendurou no 87. É. Você tava sem ordem oco nessa, né? Por que que você entrou sem ordem oco nessa? Porque eu já tava... Sendo que a mesma mão. Eu tava já acreditando no cenário que ia romper ele. Eu falei, vou começar a entrar pra trabalhar. Ah, agora a gente queria trabalhar. Lá atrás que... Entendi. Eu fico pensando assim, eu não sei o time. Eu não sei quando que vai acontecer. Por mais que eu tenha passado um baita calor ali, né? Aí eu falei... Então, mas em cima dos 700 ali, você chutou o balde, né? Vender em cima dele ali, né? Ah, não, nem sei. Em cima do bola a bola. Porque o correto seria se vender nos 690, né? Sim, sim. Que é o mais confiável. Porque aí é... Vamos dizer assim, passou da região de briga, né? Confirma, né? Confirma. Confirma a perda, né? Mas vamos ver, ó. Você pendurou lá embaixo no 687, a ordem. O mercado é vendedor, de fato. Desde o primeiro momento lá atrás, né? A NVIDIA vem piorando. Já tá 93. Piorando bastante. Só tá ainda Google positivo. Ó, pegou. Pegou sua ordem. Você tava pendurado com três? Tava. Eu não... Tentei vender mais na hora que... Porque daí qual que era a minha estratégia? Quando ele chegasse perto que eu ia ver romper, eu já vendia mais três, pra ele pegar aqueles três, zerar e continuar. Entendi. Na hora que eu fui tentar vender, ele já tinha pego, já. E você vê que o pessoal de casa aí, você vê a movimentação que foi, né? Brigou, brigou, brigou no 700. Na hora que foi, deram uma porrada, foi parar no 7,6, né? É. A sensibilidade que eu uso do S&P, ele mostra, assim, que... Quando que ele começa na... Ela vai primeiro, a S&P já começa. É, o S&P vai arrastar, vai arrastado pela NASA, né? E ela foi embora, foi pro 60, 70, a mínima ali e tudo mais, né? É, foi um dia, claro, que se eu tivesse trabalhado a ideia de... Ah, já teria protegido, não teria tomado tanto calor. Posso falar um negócio pra você? Se eu tivesse trabalhado na operação anterior, eu estaria posicionado até agora. Sim. Desde a primeira, na verdade. Entendeu? É esses dias que eu carrego aquelas operações gigantesca, que o médio sobe lá em cima e tudo mais. Porque chega um momento que você tá tão confortável que não tem porque você sair mais da operação, entendeu? É só você ir trabalhando. Você vai sair quando mudar o cenário. Mas se a gente olhar aqui, ó, não mudou o cenário. Ele chacoalhou dentro de cada candle aqui, de cada movimento, mas... O cenário continua... Uhum... Trabalho. É que o... E aqui tudo bem, ó. Você melhorou o seu lucro e tal. 129 dólares, não é pouco, né? Vezes 5 aí, estamos falando aí de 600 reais no mínimo aí, né? Mas assim, podia estar mais. É que vem do contexto... E detalhe, conhecimento pra isso você tem. Não é um negócio que, ah, puta, eu não sabia trabalhar. Não se sabe. Ó, vamos para a próxima operação aí, ó. O mercado já... É a sequência daquela, 11,9 até. O mercado tá nos 60, continua caindo. Agora a Google negativou também. NVIDIA pesou um pouco mais. Ó. Vermelhão, continua caindo, 60. Vendeu bonito aí, hein? Você vendeu aqui nos 730, é isso? Eu acho que ele... Ele dá um delay pra poder ele... Tá, vamos lá. Pegar. Tá vendido em 6. Mas você vendeu 6 de uma vez ou clic, clic? Clic, clic. Tá, por que que você tava tão confiante assim? Por causa da intensidade. Eu acabo vendo a acumulada... Essa ferramentinha aqui, né? Mas só isso? Você não tava olhando pro resto? Não, contexto pra Google tem que virar negativo. Contexto pra mim era negativo. Pelo 700 forte. Sim, sim. Contexto era e aqui ele me dá o gatilho e eu vou falar, não, agora ele vai romper com mais força. Eu vendo duas, já penduro pra sair a primeira pra proteger meu preço médio. Tá. Vamos ver, ó. Ó, seu preço médio tá aqui, ó. 661. Isso. Por isso que eu vendi duas pra poder já sair a primeira. Já pendurei a primeira pra sair. Beleza. Já tá com uma pra sair aqui. Vamos ver se vai pegar ali. Acho que eu vou buscar trabalhar mais agilidade de sair mais no botão. É, porque ó, nessa aqui mesmo eu já tinha feito uma parcial ali. Pra mim, 3, 4 pontos é parcial, cara. Não tem boi. Me deixa confortável. Esse mercado voltar eu tenho lote pra vender mais, pra melhorar o preço médio e tudo mais. Entendi. Aqui, ó. Beleza. Tá a seu favor ali. Você tá certo. Mas, sempre dá pra aproveitar mais esse movimento. A ideia de você, quando você entra com mais lotes, beleza, ó. Ele tá com uma ordem pra sair daqui, ó, no 50. Tá. Aqui. Pra sair parcial. Ele vai sair parcial, vai sair com 3. O preço médio dele vai melhorar bastante. Ok. Mas, lá em cima eu já teria feito uma trabalhadinha ali, ó. Beleza. Fez parcial. O preço médio dele ficou... Ele não atualiza. É, demora pra atualizar ali, né. Mas, ó, o preço médio tá super bom agora, né. Tá ali com uns doletas ali. E aí você... Por que você zerou tudo? Ele começou, pra mim, eu não sei se está ajudando, tá atrapalhando, começou a mostrar que ele perdeu um pouquinho. Menos é mais, né. É. Menos é mais. Menos é mais. Eu não acho que essa ferramenta soma tanto assim, não. Mas, vamos ver. Agora a próxima e última operação aqui. Não tô falando que foi ruim a operação, mas a questão é que dá pra você trabalhar bem mais. E, ó, tá nos 50, 55. É uma sequência, né. É uma sequência da outra. É na sequência da outra. Eu achei que você ia trabalhar mais a outra, porque o mercado tava a seu favor. Tudo que eu tava olhando tava batendo, deixando claro que a tendência de queda. NVIDIA caindo quase 2%. Meta caindo forte. Tesla caindo mais 2%. Tudo direcionando pra baixo. Por isso que essas porra dessas ferramentas, às vezes, acabam mais atrapalhando do que ajudando. E, ó, você vende... Por que que você vendeu só um? Na verdade, eu nem sei. Porque eu tinha clicado no 3, não sei se ele pegou na hora que eu vendi. É, porque aqui você vendeu só uma. Uhum. Vendeu uma aqui nessa região do 46, 25. Mas você não tava confiante aí ou você não lembra? Eu não. Você tinha percebido que tava com um só? Não. Eu fui perceber depois. Puta, era assim. Você me envergonha, assim. Aí voltou bem contra já, né. Voltou a favor. Você não pensou em vender mais? Ah, pensou, ó. É isso que eu tava pensando aqui, ó. Se ele ia vender mais ou não. Ele veio com o mouse aqui no Market e acabou vendendo. Agora tá com 3. Já pendurou a parcial ali, beleza. Pegou a parcial, tá com 2. Pendurou mais uma na mínima ali. Beleza, pegou. Aí, ó. Isso aí é trabalhar a parcial. É isso aí, ó. Você entrou, você aumentou a mão, o mercado andou um pouco a favor. Parcial, parcial. O seu preço médio do seu único lotinho ali foi lá pra cima. Agora você tá tranquilo aí pra carregar o quanto você quiser. Ó, o mercado continua cedendo. Vamos ver se vai vender mais alguma coisa. Eu acho que nesse momento ele ia ter vendido mais. Agora vai brigar na região do 30, né? 30 é sempre uma região bastante brigada ali. Ó, você tá querendo fechar a operação. O mercado brigando na região do 30 ali. Continua vendido. Querendo vender mais. Querendo vender mais. É, eu tava olhando pro cenário, ver se piorava um pouquinho, mas eu comecei a ver que começou a melhorar. Ah, mas chegou nessa região de 30 aí, depois essa esticada que deu, ó, a NVIDIA melhorando. Ó, tava 1,99, tá 1,69. É, ele começa... Aham. É, eu já teria meio que zerado essa posição aí, né? Nessa região do 30, brigando muito ainda. Não venderia mais, não. Teria zerado aí já. Esperado o mercado até voltar lá pro 50, lá pra vender mais depois. O cenário continua de queda ainda. Óbvio que o mercado já... Ah, você já zerou. É, eu não acreditei que ia dar continuidade e parei. Não, perfeito. Eu acho que tinha que ser zerado mesmo. Eu teria zerado no 30. Olha como voltou, ó. 42, 44... Eu acho que eu vou zerar em quase no 40, 35 ali. Você sabe que o mal do micro, né? Assim, o micro é legal porque ele te permite não se machucar tanto, só que o fato de não te machucar tanto, você se mura mais do que deveria em determinadas operações, né? Por exemplo, se eu tivesse que pontuar uma coisa errada que você fez em tudo, todas essas operações, foi não ter trabalhado nenhuma delas, né? Ordem oco tem esse problema também. Porque a ordem oco, quando você deixa uma ordem oco, principalmente longa, meio que você fala assim, meu, ou vai me estopar ou vai me dar louco. Ainda mais no micro que não machuca tanto, meio que você senta na operação, né? E em todas as operações que eu vi suas aí, pelo menos dessas 5, 3 dá pra você ter trabalhado bem o mercado. Feito realização parcial, voltou, médio até pra trás, depois médio pra frente e tudo mais. Ou seja, trabalhado as operações e com certeza, ok, tá aqui ó, 265 dólares. Não é ruim, quando você faz esses 5, estamos falando aí de mais de mil reais. Mas poderia estar aí, ó, sem brincadeira, umas 3 vezes mais que isso. Só nessas trabalhadinhas no micro, no micro. Não é nem no mini. Então, assim, eu começaria a olhar pra, de novo, voltar a pensar, porque saber trabalhar você sabe, você sabe, aprendeu a entrar com mão maior, andou a favor, faz parcial. Se voltou, você vende mais, dentro da proporção que você fez parcial. Isso, pô, aquela hora do 20, do 30 ali, umas 4, 5 vezes dá pra você ter feito. Então, são coisas pra se pensar em cima disso. E outro ponto, né, não sei se no mini você trabalha da mesma forma, mas eu achei muito longo o seu oco, muito longo. Eu comecei a usar depois que eles começaram aquelas regras da mesa e tal. Ah, mesmo assim, mas muito longo. Porque assim, você coloca um longo desse pra não ter que ser estopado. Só que assim, se o mercado, você entra na operação, o mercado vem contra, vem contra, vem contra. Eu duvido, ou você pode me corrigir nisso, mas eu duvido que você não deixa chegar até o oco. Mas já aconteceu a situação que sim. Porque o oco meio que você deixa, você fala assim, ah, vou estopar com 20. Só falta 20 pra pegar o oco, então se pegar o oco pelo menos mostra que eu tô errado. E aí parece que fica um negócio que, meu, agora tá na mão do mercado, não tá mais na minha mão. E na verdade o mercado tem que estar sempre na sua mão. E trabalhar mercado é uma grande possibilidade em cima disso. Tá, então tem que pensar bastante em cima disso. Mas assim, legal, fechou positivo e tal, mas é aquela coisa, sempre dá pra gente melhorar. Eu acho que tem alguns pontos aí que você precisa melhorar. E eu, assim, aí é a minha opinião, tá? Eu acho. Menos é mais, cara. Aprende isso, né? Porque assim, é aquela velha coisa. Às vezes uma vez, uma operação que eu vi deu certo com essa ferramenta. Eu acho que todas as vezes ela vai fazer isso. E sabe quando você tá olhando pra cá, você não olha pra lá. E o que que é mais importante? Você acha que isso aqui é mais importante aquilo, ó? Não. E o contexto, o cenário? Não, mas porque eu tomo decisão baseado no cenário. Então, quer dizer que essa ferramenta não tem tanta importância. Entendeu? Uhum. Eu acho que ela pode ficar bem como secundária. A ponto de, às vezes, estar numa outra tela. Pra não te atrapalhar. Às vezes, você consultar. Mas, porque pensa aqui, ó. Teve uma operação que você saiu porque a ferramenta falou isso. E a operação continuou caindo. É. Ele tinha mostrado a inversão da direção ali. Entendeu? Então, às vezes, uma boletada que teve ali, ela mostra que mudou a inversão. Só que o cenário continua sendo de baixo. Se parar pra pensar, desde a sua primeira operação, ó. É. Eu dou mais de 100 pontos pra você pensar. Só pra baixo. Só pra baixo. Oscilou contra, que é normal, pro ativo. Mas, assim, só pra baixo. Uma vez que você trabalhou bem a posição do seu preço médio ficou longe, você não zera nunca mais a operação. Ele só vai andando a favor e só vai trabalhando ela. Desde que você não aumente demais a proporção de lote, seu preço médio nunca mais vai estragar. E aí você surfa tudo isso. E é aquilo que eu falei. Eu estaria aqui pelo menos umas três vezes mais esse valor que você fez aqui. Mas, assim, você tá no caminho. É só detalhes que tem que ir pensando, ajustando. A ideia do analisando operações é isso. Trazer pontos ali que você pode, no mínimo, repensar. Ah, tô falando pra você tirar a ferramenta. É uma opinião minha. Sim, sim, claro. Você pode falar assim, não, cara. Eu gosto, quero mantê-la aí. Zero problema. Até porque a tela é sua, operacional é seu. Mas algumas orientações aí cabem em cima disso daí. Principalmente trabalhar a posição, principalmente quando você confia de fato no cenário. Entendeu? E você tava certíssimo no cenário. Só foi. Entendeu? Só foi. Certo? Beleza. Obrigado. Eu que agradeço. Espero que esses toques aí te ajudem a subir mais um degrauzinho. Com certeza. É de degrauzinho em degrauzinho. Eu vejo o passado de como eu tava, porque eu tô... Ah, só olhar pra trás, né? Olhar pra trás e falar, cara, olha o que eu fazia e o que eu faço agora. Com certeza. Então assim, tá muito bem, tá evoluindo, vai longe assim. Mas, esses detalhes vinhos tem que sempre ser ajustados. Acho que isso é importante. O que é menos é mais e trabalhar a operação. Ainda mais no micro. Pô, no micro é suave você trabalhar essas posições aí. E detalhe, né? Tudo que você faz no micro, você vai fazer igual no mini depois. Então se você estimular sua cabeça a fazer a coisa dessa forma, quando você estiver no mini, você vai fazer. Não vai fazer mil dólares, podia fazer dois. Acho que isso é bem importante. Certo? Obrigado mais uma vez aí por dar sua cara a tapa aqui com a gente. Ah, com certeza. Tenho certeza que isso te ajuda, mas ajuda bastante o pessoal de casa também. Com certeza. E o pessoal de casa, vamos deixando o seu like aí. Deixa seu like, deixa seu comentário. O que achou? Vocês fazem isso? Vocês trabalham posição? Vocês têm ferramentas, às vezes, na tela que... Puta, você nem sabe porque tá ali e fica tomando espaço. Lembrando que menos é mais. Menos é mais. E trabalhar a posição é muito importante. Principalmente em mercados que oscilam muito. Conhecer o contexto para saber qual o direcionamento do mercado é muito importante. Você trabalhar do lado certo. E tenho certeza que isso tende a somar bastante para todo mundo. E tá preocupado, tá nervoso? Tá com o micro. Como você estava fazendo o micro. O micro te dá mais liberdade até de colocar em prática coisas que você tem um pouco de receio no mini que machuca um pouquinho mais. Até para prender um operacional. Exato. E é melhor do que ficar atuando no simulador. Com certeza. Pessoal, beijo para vocês. Até o próximo Analisando Operações. Desce o dedo no like aí. Silvio, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.